Como é que faz pra abrir mesmo? Tá, 30 minutos muito rápidos, aliás. Então, X pra colocar no corpo? Tentando achar a chave. Chaves... Cadê você, Chaves? Ah não, é um Yeti, claro, um Yeti. Fala, pessoal! Aqui é o Chappi, sejam bem-vindos a Maias! Esse negócio aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Eu não sei se tá muito alto o meu som. Às vezes eu acho que tá muito alto. Porque como eu arrumei, eu tive que mexer um monte de coisa pra arrumar as coisas. E parece que eu tô falando muito alto agora na bagacinha ali. Mas eu acho que não. Ou é impressão minha. Eu não sei. Pode ser, não sei. Pode não ser, pode ser. Vai pro negócio. Mas é, estamos de volta com mais Mortal Kombat Armageddon. No Kong West. Aonde? Aqui nós vamos... Peraí, amigos. Tchau, amigos. Vamos continuar aqui. Nós encontramos já Soninha... Soninha Blade. Eu consigo... Eu consigo te... Eu ia falar. Eu consigo te atacar no fogo? Você deve ter sido enviado pelos guardas. Sim, em uma maneira de falar. Você deve nos ajudar. Nosso Abbot foi capturado pelo Tengu. Você deve libertar ele. Eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu estou procurando um templo. Você conhece algum? Um herald dos deuses que procuram um templo. Só o Abbot saberia desse lugar. Ele poderia revelar para você a sua localidade. Mas se ele for morto pelo Tengu, você nunca vai encontrar. Você deve salvar ele. Muito bem, então. Onde eu posso encontrar esse Abbot? Ele está sendo levado no encampamento do Tengu. Essa é a forma. Para o norte. Agora me larga? Agora me larga? Eu acho que não era me larga. Uh! Oh! Desculpa. Desculpa, cara. Não era isso que eu queria fazer. Oh, eu posso... Ok. Tá. Eu posso simplesmente tacar... Ok, desculpa. Primeiramente, desculpa. Ué, mas como é que eu... Ué? Não era pra cá? Ah, é aqui, ó. Toma ele. Aí, abre a porta. Eu não vou ser mal com o pessoal. Muito. Eu sou grata que os deuses lhe mandaram um herói para me liberar. Eu não vim aqui apenas para liberar você. Eu preciso informação. Eu disse que você conhece o local de um templo. Você deve estar referindo ao templo de Delia. Retire-me para os meus irmãos monstros e eu vou revelar sua localidade a você. Por os deuses antigos. Muito bem. Lida a caminho, velho. Tá, ele tá tipo... Tem que fazer trabalho. Basicamente é isso. Eu gostei que eu vou prestar mais atenção nessa tradução, porque o negócio tá meio engraçado. Eu não vim aqui para salvar seu rabo. Foi o que ele disse. Eu não vim aqui para salvar seu rabo. Meu Deus do céu. Uh, íneros. Olá. Tá. Era isso que eu tinha que fazer? Só ir ali e voltar? O nosso lugar de orçamento, o obelisco divino. Mais uma vez, eu sou humilde que os deuses me derrubarem de perigo. Sim, os deuses são grandes. Agora, se você puder, me direta para o templo. O templo de Delia, a Lady of Flame. A construção para honrar os adenianos daqueles que forezassem a grande batalha. Legendas dizem que... Por favor, eu estou em uma velocidade. O templo está nesse caminho. Eu agradeço por sua ajuda. Eu desejo você boa sorte. Ah, eu vejo que o obelisco começa a se esclarecer com a poder de meus irmãos monstos. Eu só pedo que o Tengu não se desfile com seu coração. Ok. Ah, eu fui para o treinamento. Você entrou em um obelisco de sua criação de seu pai. Eu o empolgou para o treiná-lo mais em sua arte de combate. Você não é realmente minha mãe, não é? Não, eu não sou sua mãe. Eu sou apenas uma reflexão da mulher que enchanou esta criação. O meu objetivo é te ajudar na sua quest. Você pode me contar mais sobre essa quest? Só que você encontrará um dono no templo. Ela está por trás de uma pared. Coloque sua mão no recesso para deslocar a porta. O seu treinamento vai agora começar. Ok, mais treinamento. Os ninjas da neve são campos de... derrote-os como ninjas mortais. Ok. Derrote-os como ninjas mortais? Como assim? Tome. Derrotei? Por que que eu tenho derrotar sete? Ou são sete treinamentos? Ó, primeiramente só está dizendo para eu fazer isso. Ok. Está funcionando. O... O negócio dos poderes estão subindo. Olha lá. Well done. Well done é o que eu preciso. Muitas moedas. Próximo. E vai continuar com o seu desafio? Sim, por que não? Então eu pego para acabar destruindo ele rápido. Tá bom. É a mesma coisa de novo? Ué. Por que que você está... Qual o segredo aqui? Ah, agora são os ninjas tengos? Uau. Ok. São os ninjas um pouquinho mais fortinhos. Exatamente. São os ninjas mais fortes agora. Entendi. Cadê eles? Esses aqui são os ninjas fraquinhos. Esses aqui são os fraquinhos. Esses de boa. Tá. Esses daqui já é o mais... Esse aqui já é o mais... Toma. Aê. Boa. Ah, aqueles ali já é o mais chatonildo ali. Ó, aí, ó. Boa. Isso aí. Egglock standing. Por que ele me dá a opção de sair do negócio? Sei lá. Será que é só para ganhar moeda esse aqui? Vambora. Mostra os dias que você não tem piedade. Você terá medidas limitadas. Uh, ok. Tenho energia limitada para derrotá-los. Sensacional. Tome. Tome. Ok. Ah, tá. Esse aqui não é tão forte quanto esse. Ok, entendi. Tá bom. Primeiramente. Tá, mas aí... Ah, tá. Tem um tempo agora. Pera aí. Calma. Tome todos vocês. Ok. Não deu tão certo quanto eu gostaria. Não deu tão certo quanto eu gostaria. Mas eu posso simplesmente ficar tacando bolinhas de fogo em todos. Posso. Ótimo. Ótimo. Bolinha de fogo em todos. Yes. Tá, como eu sei com treinamento, toda essa parte da batalha pode ser cortada ou... Sei lá. Editor, você pode colocar uma música legal. Tipo, algum... Sei lá. Se divirta. Momento livre. Sabe quando você tinha aquele... Aquele... Aula de artes desenho livre. Pronto, editor. Momento livre. Faça o que você quiser até a gente terminar esse... Esses desafios aqui. Porque, bom, eu tenho que terminá-lo. Nossa. Agora que eu percebi que eu não estou nem um pouco perto de terminá-lo. Já está acabando o tempo. Isso me deixa levemente preocupado. Vou começar a spamar isso aqui. Bom, é... Funciona, spamar. Acho que... Acho que funciona. Não vai dar tempo. Rapaz. Tente novamente. Tá bom. Vamos lá. Tá. Vamos tentar ser um pouco mais agressivos agora. O que é que eu perdi todo esse tempo aqui? Seu idiota. Tome. Eu não consegui tacar ele na fogueira. Senhor. Vai, fogueira. Fogueira, fogueira, fogueira. É isso. Fogueira. 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 Você morre. Essa é a questão. Você morre. Não morre, né? Fogueira. 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 Vai pra fogueira. Você não vai pra fogueira. Eu posso acabar... Pode ficar batendo nele, é? Rapazinho resistente. É isso mesmo, é? É? Rapazinho resistente. Ele dá a volta? Ah, não. Morreu. Ok. Obrigado. 25 dinheiros. Obrigado. E aí? Tá. Abri de novo essa parte. Já fiz... Eu tenho que fazer o... Eu tenho que fazer o bagulho pra poder passar. Ah, não. Ok. Já abriu. Tá certo. Eu não entendi. É. Foi nada. Entendi. Foi nada. Tudo bem. Tô tremendo. Deu um ponto de parada, depois logo outro ponto de parada, sem que ter nada. Como assim? Aqui também não tem nada. O que tá acontecendo? Tipo, deu o checkpoint logo depois de outro checkpoint que não tinha nada acontecendo. Tá. Isso aqui parece ser complicado. Ok. Já viramos geleia. Muito bem. Vamos tentar de um modo diferente. Vamos tentar de um modo... Eu tenho que quebrar esse aqui de novo pra pegar o... Ah, tem. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos tentar prestar atenção agora no timing. É agora. Aí. Ah, tá. Um. Tá. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai. Pega o dinheiro e vai. Pegamos a música, a melodia. Ok. Dois. Um. Dois. Isso é um, dois só? Ok. Ok. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Senhores. Olha lá a vogueira. Vai. Vai dar uma esquentadinha. Vai dar uma esquentadinha. Dá uma esquentadinha. Olha lá. Dá uma esquentadinha. Tome ele primeiramente. Eu gosto que eu grito loucamente ali, né? Vai lá. 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 Ah, droga. Era assim. Pega aí. Assim. Pá. Pá. Tô. Ah. Droga. Não deu muito certo. Ah, ok. O senhor pode ir pra fogueira. O senhor pode. O senhor pode ir pra fogueira. Não? Vai pra onde? O senhor vai pra onde? Fogueira. Vai lá, fogueira. Vai lá, fogueira. Vai lá, fogueira. Fogueirinho. Fogueirinho de boa. Não. Ok. Ah, droga. Quebrei um negócio que era bom também. Tá bom. Isso. Ok. Oi. Oi, gema do irmão aqui. Perdido aqui. Olha pra fogueira. Isso. Boa garotinha. Out. Tem. Ok. Tem. 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 Tomei esse. Ué. Era pra eu dar um fatality. Não quis dar um fatality. Que destreza. Tá. Deus nascez feminino. Cinto. Ok. Ganhei um cinto. Tem alguma coisa aqui? Não? Ah. Ok. Esses baús super escondidos aqui. Ah. Ué. Então eu tinha que ir pra lá mesmo? Ah, tá. Faltou só matar aquele carinho pra eu ir pra lá. Ok. Tudo bem. O espad... Uh. Vai ter espadão. Uh. Vai ser divertido. Uh. Vai ser divertido. Bora. Bora que bora. Bora que bora. Sensacional. Vambora. Yes. Tomei. Só picotando a turma. Só picotando a turma. Uh. Ui. Esse aqui é o quê? Esse aqui é jogar pra cima. Não quer jogar pra cima. Ah. Nem corta tanto assim. Só no xizinho só. Só no xizinho já é o suficiente pra cortar aqui a turma. Ok. É, ó. Só xizinho. Xizinho, xizinho, xizinho. Tô dando aquela volta pra ver se não tem nenhum item dos meninos aqui. Nenhum item da turma aqui. Tome-lhe todos. Dá aquela afastada, por favor. Tome. Ok. Esse aqui corta os dois brazinhos, ok? Esse aqui já corta no meio, já. Doi brazinhos, dois brazinhos. Esse aqui já corta no meio, tudo. Esse aqui corta só os dois bracinhos e fica... Tantã. Otimamente, um baúzinho pra nós. Baúzinho pra nós. Mais um de bloqueio que eu passei muito rápido. E aí? A porta pra mim, Mariquinha? A porta está presa. E se eu der um chutão em vocês, não? A porta está presa? A porta está presa? Não? Tá. A porta está presa. Por quê? E aí? Ah! Ok. Eu acho que eu vim dali e eu não percebi isso. Tá certo. Boina do Jex. Eu sei que... Tá. Por meios cômicos. Vamos ver. Eu precisava fazer isso. Tá. Desculpa. Desculpa. Agora é de volta. Ai, ai. Hoje eu não tenho Mortal Kombat, né? Só teve muito treino. Ah, eu já pego aqui. Ok. Tomar cuidadinho aqui na passagem, né? Tem uns que estão andando ali. Tem uns que estão andando ali. A câmera não ajuda muito a gente nesses momentos. Esse aqui corta meus pés, eu acho. Tá. Uma lupa. Tem tempo pra chegar lá, é? Talvez. Ui! Ui! Tá. Eu quero pegar lá primeiro. Não. Oi. Gente, hein. Quem é você? Stopa onde você está. Os seus alunos escuros podem ter esclarecido por agora, mas você não tem onde para esconder. Matem-o! Ah, o senhor. Ok. Finish him! Como eu disse, eu não sei qual é o parâmetro do finish him, mas tudo bem. Eu consigo te acertar daqui? Não, não consigo te acertar daqui. Tá, eu acho que eu tenho que esperar ele para... Tá. Vai lá a fogueira. Meu Deus do céu! Calma, gente. Se acalme, se acalme. Tá, muita gente junta, calma. Muita gente junta não dá certo. Ó, vai para lá. Fogueirinha. Fogueirinha. Fogue... Fogueirinha. Eu disse fogueirinha. Foi fogueirinha. Tá bom. Uh! Vidinha. Foi? Todo mundo? Sua vez agora? Vem aqui. Ah, droga. Você não cai no fogo, não? Você não cai no fogo, não? Vai no fogo. Vai no fogo. Vai no fogo. Ah, não cai no fogo, droga. Tá. Vai no fogo. Vai no fogo. Não vai no fogo. Safado. Eu defendo? É. Tá, deixa eu sair de perto do fogo então, já que o fogo não adianta nada. Com licença. Chutão. Não. Nossa, eu tô bem ruim aqui, hein. Ae. Olê. Ae. Olê, olê. Não, não, não. Tome ali. Foguinho, foguinho. Não, não, não. Nossa, eu tô quase morrendo. Nossa, eu tô quase morrendo. Literalmente morrendo. Ae, foi. Espera. Stop. Você está livre de ir. Oh, eu estou livre de ir? Depois de eu já derrotar o seu clã? O que você é gentil. Meu sincero, meu amigo. Quando eu disse que você atacou meu menho no obelisco, eu assumi que você era com os outros dois outsiders que nós encontrou. Mas, claro, você é human. Você deve ser Lin Kuei. Eu não sei o que você está falando. E o que é Lin Kuei? Lin Kuei é um clã de rivales poderosos poderosos. Você lutou com tanta habilidade, eu mistei você por um deles. Nós Tengu temos uma truta simples com o Lin Kuei, e nós evitamos o seu território. Eles moram em um templo antigo perto de aqui. E onde este templo estaria? Aproximar este caminho. Não é longe. Mas você seria inteligente de não vencer perto disso. Os Lin Kuei são secretivos. E tão inhospitáveis para estrangeiros como nós. Eu vou estar pronto. Obrigado pela informação. Você está livre de ir. Ou será que não? Uap! E aí no próximo episódio a gente continua com o maior que é o uniforme da Kitana. Com mais... Ai... Mortal Kombat e Armageddon no Conquest. Obrigado por assistirem. Valeu e... Falou! ska... auchis... vôゐ nā 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 Legenda Adriana Zanotto